Figurinhas e figuraças, estamos começando mais um review unboxing fuleiro, fuleiraças, para mostrar duas peças aqui, vamos fazer um review aqui de mãozinhas, de duas peças novas que chegaram aqui para nós, para mim, aliás, de Marvel Legends. Primeiro é o Dr. Destino, Dr. Doom, da vindoura, a série está saindo da linha retrô, do desenho animado, dos anos 90, e eu já tinha pirado no outro Dr. Destino que tinha saído, na Wave do Quarteto Fantástico antes, que é a Wave do Super Screw, e aí quando eu vi essa, como verme que sou, precisei pegar também uma para ver qual é que era. Então vamos abrir essa birosca aqui para ver qual é a do boneco. Aqui é a embalagem, antes da gente destruir ela, eu já estava quase esquecendo, você vê que é atrás dos desenhos aí dos anos 90, o Quarteto Fantástico, interessante que ela não fala aqui na frente que não é Marvel Legends, mas a gente sabe que é. aqui atrás também fala um pouco da história, vem cinco línguas aqui, vem inglês, francês, alemão, espanhol e português, tem português, tem mais umas paradas aqui, legais, né, tá, isso daqui é três anos mais, então isso daqui é brinquedo, por mais que a gente chame de colecionável, essa birosca aqui é brinquedo. Vamos abrir isso daqui para ver qual é que é. Eu não vou dar uma de troglodida para abrir, mas também não vou usar a técnica do nosso querido Zeca Panzer para abertura de blisters. Isso daqui já difere um pouco, né, isso daqui é cartelado, não é igual o que vem normalmente com Marvel Legends. Espero que eu não me corte com essa merda aqui. Ainda mais que eu afiei ela para poder abrir isso daqui. Puta que pariu fazer, fazer review de mãozinha é treta, hein, vou começar a dar o braço e a torcer para os caras, né. Cacete. Ih, rasgou. Ih, força. Vou pegar a tesoura aqui. É, e esse daqui é o tipo de coisa que o colecionador de caixa já enroscou, né, então, bora. Vou tirar, vou pegar um blister aqui. Vou pegar uns poderzinhos, né, que é de praxa, asbro ou rasbro e aproveitar. Vou pegar aqui o Dr. Destino. Pô, eu gostei disso daqui, hein. Vem o Manoelzinho. Vai falar, Manoel, é capaz do pessoal me xingar. Mas de Portugal, né. Caixa. Aí. Ô, birasca. Tipo, eu vi uns reviews e o pessoal não sabia o que que era. Ô, caceta. O que que era esse, esse bagulhinho aqui. Mas é o nulificador, né. Deixa eu ver se pega aqui. Nossa, pequenininho pra cacete. Ô, carai. Ah, vocês já perceberam, já. Então, ele vem... Vou pegar os livrinhos aqui. Ele vem com dois livrinhos. Legal, que vai dar pra fazer um pedestalzinho. Os livros são o de praxe, né, os que vem. Vai meter um simbolozinho aqui. Que tá parecendo... Do Sitorak. E o outro é do... Acho que tom. Não sei. Depois eu vou pesquisar o que que é isso daqui. Mas tá parecendo... Aqueles tomos do Doutor Estranho, né. E dentro tem fórmula física igual os livros do... Do Fera Cinza. Ah, ele vem com... Com jatinhos. Com os efeitos de jatinhos, né. Porque... Ele vem com o jetpack atrás da capa. Aí tem... Ô, caceta. Tem... Um... Holding Hand. Mãozinha aqui de... Segura a arma. Vem o mamão de... Ho, 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 ho. E vamos ver a peça. Ih, caramba. Aqui é a cabeça do bolo, né. Ops. O bom dos reviews fuleirasso é isso, né. Faz barulho. Arranca pedaço. E tá tudo certo. Caguei tudo no negócio aqui. Vamos lá. Acho que... Isso aqui é... Carai. Isso aqui aqui. Caraca, tá uma bolona aqui. Ô, caceta. Ô, minha nossa senhora. Acho que é assim. Que se lasque. Problemas técnicos que acontecem nas melhores famílias. É isso. É isso. Ah, ele vem, né. É um paninho que ele vem aqui. Aí eu vou perceber que o... O meu aqui tá com a cabeça torta dentro do... Dentro do capuz. Mas tá bom. A peça continua linda. Essa é bonita mesmo. Tem uma textura aqui no... No... No saiote dele. Tem esse paninho aqui. Uma textura aqui na capa. É... Nada que um... Uma soltada aqui depois... Esquentar um pouquinho. A gente solta e... E arruma. Peça linda. Ô, caceta. E aí eu trouxe... A outra versão. Que eu tinha também. Não dá pra perceber que os dois são bem... Bem, 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 bem iguais. Tirando a questão da cor. Esse daqui ele só vem com uma máscara. Com uma cabeça. E esse daqui vem com duas, né. Essa daqui é uma versão mais... Sei lá, mais... Moderna. Essa daqui é a cabeça clássica. Duas peças lindas. Talvez um dos melhores... Um dos melhores Marvel Legends aí dos últimos anos. Pela minha... Pelo menos pelo meu gosto aí. Eu sempre gostei pra canal do Doom. E... Ficou foda. E agora vamos... Partir pro... Pro segundo unboxing. Reviu. E qualquer coisa da noite. Ai, cara. Eu to aparecendo ali no fundo. É... Esse daqui... Peguei com um Brother. Depois eu fiquei sabendo o que era do Brother. Eu cumpri pela Shopee. E veio do Renatinho Lá de Santos Grande abraço Renatinho E o Doom Eu comprei no Tendamia Essa merda aqui funciona Principalmente pra comprar Legends E McFarlane Elas quebram um mau galho Vamos lá Esse daqui Ele já segue mais O padrão Legends De caixa Caixa grande O personagem aqui é grande mesmo Então Tá aqui com as Joias do Infinito Simbolozinho clássico Dos quadrinhos Desenho do Titã Loco Outro desenho Do Titã Loco aqui com a amada dele La Muerte Repetiram Deu preguiça Repetiram o desenho Coisas legais Vamos abrir Essa merda Cortei no lugar errado Então Esse negócio de fazer Review de mãozinha É treta A gente não vai abrir A gente não vai abrir Nenhum espacate Aqui O bichão Vem numa Embalagem Normal de Legs Porra Veio Legal O trono Aqui De Imagem de fundo Vou deixar Tampando o bigode O bigode no cu Vai ser Essa bonita Pra caramba Aqui O bichão O bichão vem com A cabeça de véio De verdade Eu preciso pesquisar mais Porque eu não lembro O que que é Essa cabeça aqui Também não ia usar Ela mesmo Que se lasca Aí vem com Uma das mãos Filha da puta Fazendo um Estalinho Com as gemas Aqui Vem outra mão Com as gemas Fazendo aquela A mão clássica De Dos vilões Que vai ficar Desse jeito Aqui E A peça Tá aqui Puta merda Ficou legal pra caramba Caraca A peça linda Tem muita gente Que gosta da versão Dos filmes Mas Eu de verdade Thanos pra mim É esse daqui Não tem Nada de Tipo Ai Vou fazer O bem Pra dar um Pro universo Vou matar Sumir com metade Não Esse daqui É o titã louco Que curte a A morte E E quer Que agradar a ela Esse daqui É o cara Deixa eu ver Fodinho Bichão Vamos colocar a mão Eita Vou colocar Aquela mão de escalinha Que aquilo é uma ofensa Aos quadrinhos Vou colocar essa daqui Que é a mão do Do vilão Ah ele dobra Vou colocar um Um crânio aqui Ia ficar perfeito E aí pra gente comparar Vou colocar aqui Eu trouxe Uma das melhores peças Da Marvel Lange Dos últimos tempos Junto com o Doutor Destino Uma das minhas peças preferidas Pra mostrar O tamanho Do bichão O Hulk 80 anos Pra ver que Que o Hulk Ele é grande Pra caramba É Ficou foda Vou colocar aqui O Puto que eu Destrocei aqui Pra ver Como é que fica Aqui o tamanho E é isso aí Galera Tá aí Um Um review Fuleiro Um Oferencimento Figuraças Peças Fodas Como diria Ari Borracha Marvel Legends É vida É a única coisa Que Que salva Marvel Mentira E é isso Galera Ficamos aqui Com mais um Review Unboxing De mãozinhas Eu vou brincar Com os bonecos Agora Porque Eles ficaram Foda Bye bye Bye